MAMILOS CENSURADOS MAMILOS, MAMILOS, MAMILOS Viva o boné dos MAMILOS MAMILOS CENSURADOS CUIDADO MAMILOS SÃO PERIGOSOS MAMILOS, MAMILOS, MAMILOS NÃO SE PODE MOSTRAR OS MAMILOS O JEITO É FALAR DOS MAMILOS MAMILOS, MAMILOS, MAMILOS REVOLTADOS, MACHOFÓBICOS TARADOS MAMILOS, MAMILOS MAMILOS SAFADOS SÃO TODOS CULPADOS MAMILOS, MAMILOS, MAMILOS O JEITO É FALAR DOS MAMILOS CUIDADO MAMILOS REVOLUCIONÁRIOS QUEREM DOMINAR A INTERNET ENTRAR NOS SEUS LARES MAMILOS DEUS LOS LOS LIVRE DOS MAMILOS MAMILOS, MAMILOS LOS LIVRE ANTES SENHOR DESSAS CENSURAS TOSCAS Awww!